O galo dá uma peia na raposa e é campeão mineiro de 2022. Rapaz, o galo é frechado mesmo, humilhou os Smurf. Foi mesmo, botou a raposa no espeto e comeu com farinha. Essa final foi jogo único e começou mais quente que o sol de meio-dia do sertão. Os Smurf de vez em quando chegava junto e mandou essa, mas Everton como um bode? Foi bem na caixa dos peitos. Rapaz, eu tô pra ver um infeliz mais raçudo do que Keno. O homem cai, levanta mais ligeiro que internet de rico e ainda deixa o outro na saudade. Vai levando e toca pra Hulk que mete um limão na caixa dos peitos de Rafael pra descontar. O galão tá jogando o fino do futebol, Chicó, e deixando os Smurf mais tontos que bebo com labirintite. Até o gol do Vingador Verde. Hulk esmaga! Eita, João, coisa linda as plaquinhas da Uaxbet, toma conta do estádio todo. Enquanto o Cruzeiro tenta fazer um golzinho, a gente fala do maior site de apostas do mundo, que paga ligeiro e tem tudo quanto é campeonato, só não tem briga de galo. Oxe, João, e o que a gente tá vendo aqui é o quê? O galo dando uma surra na raposa. É mesmo, então tem tudo. Faça o cadastro agora e coloque o nosso código pra ganhar o primeiro depósito dobrado. Link na descrição. O segundo tempo começa com a raposa querendo cantar de galo. E já mandou essa cipuada. Mas Everson dá um bufete nela e arrota. E como diz o velho deitado numa rede, tomando suco de beterraba com laranja, time que não faz, leva a peia. Galão 2x0 com o Nátio. Gol arretado de bonito, João. Eita, que apareceu mais um caso de infecção pelo novo Pereira Vírus. Olha a entregada de Oliveira pra Hulk, que sai na velocidade 5 do Creu, e é derrubado por Rafael. Pênalti pro galo. Já sei que os recalcados vão fazer meme de novo, mas o galão não tá nem aí e faz 3x0. Ai, precisa mostrar o gol dos Smurf, João? Bora, Chicó, só pra terminar o vídeo com o golzinho deles. E fim de papo. Galão da massa, tricampeão mineiro. E a raposa de Ronaldo vê o primeiro troféu indo embora. É, mas... ainda posso desistir. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro relembrando a resenha do jogo que deu o título de bicampeão pro galo no Brasileirão 2021. Ficou sensacional! Clique aí!